Família, eu trouxe uma parada aqui que é sucesso total. É tipo uma gemadinha, mas eles chamam de ovos moles. Deixa eu provar. É bom, irmão? É melhor que muita gente. E ali o barquinho está chegando, bora? Partiu agilizado. Muito bom dia. Quem são os três passageiros? Os meus passeios são muito exclusivos. Como para um passeio gourmet? Então só levo três pessoas de cada vez. E eu não gosto de esforçar a voz. Passeio gourmet, canoa gourmetizada, rapaz. Cheio de espaço até para deitar nesse negócio. A gente é uma família. Família aqui, não se separa. É, são três. Olha então, gente. Não sei se resolveu aí um negócio, que é o seguinte. Eu vou entrar primeiro, tá? Eu sou de Jade. É, jadidade. Perfeitamente. Distinta senhora de Jade. Olha, muito obrigada. Você é muito gentil, mas não precisa me chamar de senhora. Porque a senhora está no céu. E eu vou com a mamis. Tem mamis. Eu vou nesse bonde aí também então, né? Bora. A sua imagem fez lembrar um poema. O encanto das raparigas em flor. Compactula com o florecimento de minha alma. Quando os meus olhos repousam sobre elas. Aí irmão, olha só que história de rapariga em flor. Pai, pai. Como é que você não conhece a menina e vai falando de rapariga em flor assim? Pai, calma. De pagar mico. Uma conversa com o mal brago. Calma, calma, calma. Eu estava orgulhosa de você. Volta a ser pessoa normal. Estou entrando na gondola. Tranquilha. Meu coração se acomete em lágrimas ao sentir a suavidade da sua pele. Eita. Olha, eu vou entrar nessa gondola aí. Porra, que isso? Então, tá cheio. Eu vou entrar. Dá espaço ali, ó. Dá pra espaço sobra. Estamos de férias. Dá pra chamar um bonde, um ônibus. Cadê os bonde? Cadê os bonde de o que, rapaz? Estamos de férias, brother. Ô, Bel, ó. Você fica sentado, hein? Tchau, pai. Passa aqui do seu lado. Se eu fosse vocês, eu não ia. Tchau, pai. Tá bom, tchau. Então não vou torcer pra afundar isso aí porque minha família tá aí. Para, Cafu. Para, brother. Para, irmão. Pô. Tia, segura no Duda. Tchau. Segura. Cafu. Relaxa, brother. Relaxa. Tá? Tamo de férias. Tá muito ridículo. Tá muito ridículo, brother. Calma. Passa aí. O ovo mole. Dá uma fissura de doce. Ah, tu tá de sacanagem, né, Cafu? Não, não é possível, brother. Mas tu comeu tudo. Pô, eu não tô acreditando nisso, irmão. Vamos ter que voltar lá pra comprar mais ovo mole? Não dá pra deixar um doce na tua frente, brother? Hein? Trinta e oito anos que eu tô morando com você, não dá pra deixar uma comida na tua mão. Tu bota pra dentro. Não pode falar nada. Ahn? Vamos lá. Comprar mais ovo mole. Tchau. 颯 Tá perdido aqui. É sério isso, Cafô? Vou ficar tomando esporra agora? É isso? Não, porque quem comeu uma dúzia de ovos moles? Não deixou mais nada pra ninguém. Me fala. Se não fosse isso, a gente não ficava precisando buscar a fábrica. Você é estressadona. É, eu tenho razão, né? Eu tenho razão também. Porque se você soubesse onde era, eu já teria resolvido. Ah, nossa, é. Agora, você tem mania de achar que você sabe tudo? Aham. Sempre. Aí agora a gente tá aqui, não ninguém... nada. É, tudo bem. Se tu não tivesse a boca nervosa, entendeu? Tá, agora a culpa é minha. É. Agora também a culpa não é minha. Essa cidade aqui é tudo parecido. Parece Paraty. Parece Paraty mesmo aqui, né? Não parece? Lembra aquela vez lá no Festival da Cachaça? Tava pensando nisso agora. Tava pensando nisso agora, Braga. Tu ficou muito engraçada. Tu bebeu muita cachaça. Eu fiquei demente. Eu fiquei demente. Pô, faz uma forcinha aí, Sandrão. Você que sabe tudo. Quem tem GPS, que tem um mapa na cabeça. Quero comer aquele bolinho de ovo de novo. É ovo mole. Ovo mole. Tá, tá. Eu lembro do gosto, eu lembro o nome. Hein? Tô recalculando aqui, bro. Tá. Hoje é o pior dia da minha vida! Eu não acho ovo mole. Minha filha tá lá com o cara da gôdola. Tira-se, Duda. Tá. Vem pra cá. Quero ovo mole, quero ovo mole, quero ovo mole. É pra cá, é pra cá. E aí, Bel? Tá curtindo muito, Veneza? Pela boca, Duda. Moço, vem cá. Será que não teria um lugar mais moderno? Assim, tipo uma praia, uma parada mais colorida? Não tem, não? O colorido está no brilho dos teus olhos. Minha Isabela. Tá no investimento forte, o moço da corda. Sorry. Eu não queria atrapalhar muito o flow de vocês, mas tem como você andar um pouco mais rápido. É que tô ficando com dor de cabeça desse molejo. Eduardo, o amor é dor que desatina sem doer. É a frida que dói e não se sente. É fogo que arde e não se vê. Eu acho que ele agora veio pra cima de mim. Esse tanque é bem errado. O marinheiro tá tão desesperado, ele tá atirando pra todos os lados. Eu acho que ele joga no time do Duda. Você joga no meu também, né? Você pode jogar até no da senhora. Eu espero um pouquinho pra ver se não vai dar em cima de você. É que os portugueses são assim, muito livres, sabe? Esses daqui que são meio italianos, devem ser fogosos, tá vendo? Mas como é que ele sabe meu nome? Porque Duda só podia ser Eduardo, né? Ah, você acha o quê? Que o moço parou pra pesquisar você no Instagram enquanto ele enrola a cordinha da canoa? Gôndola e sapel. Daqui a pouco você vai escrever errado e posta errado. O que é que escrever errado? Ninguém vai acreditar que a gente tá em Veneza. Você me poupe, Eduardo, me poupe. Olha só, vou tirar uma surf perfeita, mega convincente. Não, me fez aí agora. Tá, Pierre VG. Não, agora é a posta disso aqui.